Em sua conta no Twitter, o hacker preso apontado como líder, Walter Delgatti Neto, publicou diversas provocações aos alvos dos ataques cibernéticos. Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, tinha conta inativa no Twitter desde 2011, mas em maio deste ano retomou as publicações. Grande parte delas eram provocações contra alvos dos ataques cibernéticos, como o ministro da Justiça Sérgio Moro. Em uma delas, Vermelho comenta uma matéria compartilhada pelo jornalista Glenn Greenwald. Ele diz, Sérgio Moro, assume logo, colabora com a Justiça, conta tudo o que sabe. Uma das últimas replicações de Delgatti no Twitter foi a de uma matéria da revista Veja, que fala sobre conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil e a Folha de São Paulo. Nela, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, teria perguntado ao procurador Roberto Pozzobon se o presidente Jair Bolsonaro deixaria acontecer uma investigação contra o filho, o senador Flávio Bolsonaro. O hacker também fazia piadas no próprio Twitter do ministro da Justiça, como essa, na qual questiona, Será que o Moro vai ficar aí? Em referência a uma matéria sobre presídios federais. Delgatti criticava o governo do presidente Jair Bolsonaro com compartilhamento de páginas de oposição. Ele também usou um aplicativo que deixa as pessoas com aparência de mais velhas para modificar a imagem do presidente Bolsonaro. Em outro momento, o vermelho publicou uma montagem com o rosto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia Duden, no corpo do rei Luiz I da Hungria.